E após o resultado, o prefeito eleito em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, comentou sobre a vitória. Bom, a minha primeira manifestação, eu estava vindo e quando cheguei em frente à rodoviária, eu me lembrei que em 1978 eu desci aqui do ônibus da Penha. Tinha saído de Goiás, morado um ano em João Pinheiro e vivenciando a vida nessa cidade. E caminhei pela voluntário, entrei na Borges, fui na casa de estudante universitário, eu era apenas um estudante secundarista que queria o segundo grau, fui morar na Fernando Machado e ali comecei como balconista de uma lancheria. Carreguei caixa nas madrugadas da Seasa. Nunca passei fome, mas passei muita dificuldade na vida, me tornei um advogado combativo dessa cidade por 10 anos atuando no Tribunal do Júri. Esta cidade me fez vereador três vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado, hoje prefeito eleito. Aplausos 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 Aplausos